Fala galera, beleza? O que vamos mostrar aqui pra vocês hoje é fazer um remendo de um jeito muito fácil, muito simples assim de um jeito que a gente usa, de um jeito mais rápido e aqui não vai ter perigo de molhar, porque aqui é coberto, não vai ter risco nenhum e é de um jeito muito mais rápido do que pegar e colocar massa, esperar secar e tal a gente vai fazer aqui um remendo com gesso, vou mostrar pra vocês aqui olha aqui, foram colocar a porta e acabou acontecendo esse acidente que estourou sem querer e aí a solução que eu tive de imediato é pegar e colocar, vim colocar com gesso mas aqui tá pura poeira, certo? mas primeiro eu vim, tá aqui uma água, pode ver que tá molhada, esperar puxar e aqui já tá o gesso aqui, esperando o gesso, dando uma secada pra mim tá podendo fazer esse remendo aqui bem bacana, bem feito e aí eu vou pegar, esperando aqui agora o gesso dar aquela puxada pra ficar tipo uma massa corrida, pra mim conseguir dar um acabamento e aqui por já tá pintado e aqui tá pintado com tinta piso o que que eu vou ter que fazer? Ela mancha então do jeito que ela tá aqui ó, tá vendo? desse jeitinho aqui eu vou encher e desse mesmo jeito eu vou pintar porque aqui vai ficar um pouco mais liso então por ficar mais liso, ela já vai querendo ou não ficar um pouquinho diferente dessa outra parede que ela é um pouco mais rugosa então aqui do jeito que tá eu já vou pegar e já vou fazer a pintura pra que o dono não venha ter que gastar um dinheirão e ter que repintar essa torre inteira olha o tamanho da torre se não, por causa daquilo ali, a gente tem que ó pintar até lá em cima entendeu? Pintar isso aqui tudo então eu vou fazer só esse pequeno remendo e a pintura aqui depois pro negócio ficar bem bacana viu? e deixa aí também pra mim nos comentários como que vocês fazem o remendo do jeito que vocês, o jeito mais rápido, mais fácil pra vocês tá fazendo esse tipo de remendo entendeu? com o que vocês fazem o remendo se vocês fazem também dessa forma com gesso lembrando que aqui é uma parte externa mas não vai chegar ao ponto de pegar água e derreter o gesso ou aquela coiseira, não aqui é coberto, é debaixo da garagem e é bem tranquilo então aí deixa pra mim nos comentários aí o que que vocês fazem quando acontece isso aqui ou vocês falam pro pedreiro chapão a massa qual é o jeito melhor e mais fácil e mais rápido esse aqui foi o jeito que eu achei e qual que é o jeito de vocês? aí ó não deu pra mim mostrar aqui pra vocês fazendo que celular na mão assim não tem jeito olha lá tirei a fita agora eu vou ter que passar outra porque eu tive que tacar água aqui no geral pra lavar aqui ficou um pouquinho, mas esse aqui na hora da tinta aí ó espera ele secar de tardezinha esperar o dia secar bem que aqui gastou um pouco bom aí mas o problema já tá praticamente solucionado aí, beleza beleza? 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 Obrigado.